Música Boa noite companheiras e companheiros da Avenida Paulista O dia 15 de março, este ano, entra para a história Como o dia em que a classe trabalhadora inicia o sepultamento do golpe E da agenda que quer acabar com os nossos direitos Essa semana, com a manifestação do 8 de março Com a vitória dos trabalhadores sem teto Fecha hoje, com grandes paralisações Greve e essa avenida totalmente tomada pelo povo trabalhador Aqui, vamos mandar um grito para o Temer Nós não aceitamos o desmonte da previdência pública Nós não aceitamos o fim da aposentadoria De mulheres e homens que constroem esse país E o Temer e os seus deputados já estão com as barbas de molho Porque eles estão vendo vocês, cada um aqui Mas é preciso que fique claro A Câmara dos Deputados O presidente da Câmara Promete votar na terça-feira que vem O projeto que vai permitir a terceirização E a precarização de todo mundo E eu pergunto Alguém aqui vai permitir a terceirização Então é importante Que todos nós Essa semana Tem que colocar Tem que se dirigir Ao Congresso Para impedir A votação Da precarização Eles querem acabar com todos os nossos direitos E nós temos que dizer Não tem negociação Não vamos abrir mão Dos nossos direitos É preciso muito diálogo com o povo Mas com o Temer É faca no dente Com o Temer É sangue nos olhos E para concluir O recado e a saudação Da inter-sindicão Central da classe trabalhadora Vamos voltar para as nossas casas Vamos voltar para o nosso local de trabalho Vamos conversar Com todo mundo Vamos virar esse país Vamos chacoalhar esse país E vamos derrotar O desmonte dos nossos direitos A aposentadoria fica Direitos trabalhistas fica Fora a TV Fora a TV